Eu passo no seu canal todo dia, muito obrigado aí o Escola de Nubes, valeu! Hoje eu resolvi trazer o desenho do MC Guimei, vou deixar a foto dele aí durante o vídeo pra vocês compararem. Como vocês podem perceber, eu tô com uma mesa diferente, porque hoje eu decidi pintar fora de casa, eu tô na casa da minha avó, e essa é a mesa dela. Eu poderia simplesmente colocar uma música do Guimei tocando de fundo pro vídeo, mas eu preferi fazer esse vídeo narrado. Pra falar que tô tentando melhorar com meu estudo de tinta guache, e como vocês tão vendo, o tom de pele não ficou tão parecido com o da referência. Mas eu já anotei melhoras desde aquele desenho do Coringa que eu fiz, que foi o primeiro, na verdade a primeira pintura em tinta guache. Enfim, o vídeo já tá acabando, não dá pra falar muita coisa aqui nos shorts, mas deixa aí seu comentário e obrigado a quem assistiu esse vídeo.